Como da lá te afaga a ver Como da lá te afaga a ver Esta noite não pensava Como a pazia na minha vida É troca a morte de casa Que não há um lugar já Só um dia que amou de divertir Moga esta semana a cabra de mim O que é que eu já quis fazer O que é que eu não falo E não me falo E não me falo E não me falo Se está a minha lenda E não me falo Como eu moro E não me falo E não me falo E não me falo E não me falo O Perno Por exemplo, o Samo e da Por um bordo que vai levar Amor me dá-lhe ação Amém. Amém.